Acho que todos nós do Congresso Nacional e grande parte da sociedade brasileira foram pegos de surpresa com a prisão do senador Delcídio na manhã de hoje. Os fatos relatados até aqui são extremamente graves e em reunião com o presidente do Senado, o senador Renan Calheira, acompanhado de outros líderes partidários, eu sugeri que a manifestação do Senado ocorra logo após o recebimento dos autos. O que deve estar ocorrendo agora nas próximas horas. Eu defendo que o Senado cumpra a sua responsabilidade constitucional no dia de hoje ainda. Manter essa questão em suspenso, a meu ver, transfere uma questão extremamente grave que circunda um senador da República para todo o Senado Federal. Eu me lembro que, ainda como presidente da Câmara, nós fizemos uma alteração profunda através de uma emenda constitucional no artigo 53 da Constituição que estabelece os procedimentos específicos em casos como esse. E na nossa interpretação, a manifestação por maioria dos membros do Senado Federal deve se dar por votação aberta. Portanto, essa é a nossa posição e esperamos que o Senado possa, mesmo com todo o impacto que essa medida tomou em relação a todos nós, mas pela gravidade das acusações ali constantes, nós esperamos que o Senado possa tomar, ainda no dia de hoje, a decisão pela manutenção ou não da prisão do senador. Eu confesso que, do ponto de vista pessoal, até pelas relações pessoais que nós temos aqui com o senador Descide, isso traz um impacto pessoal a todos nós. Nós aqui convivemos diariamente e eu sempre tive uma relação, enfim, muito correta, republicana, com o senador Descide. Mas nessa hora nós temos que atuar fazendo que a Constituição seja respeitada e que as instituições sejam preservadas. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, a meu ver, dificilmente será contestada pelo Senado Federal.